Autoriza o Pitana, a mortadeira corre, frouxe, Montevideo, Uruguai, Copa Sul-Americana, quarta rodada na fase de grupos, pra Penharol e Corinthians, na imensa, na gigantesca audiência de São Paulo. Futebol, a emoção do futebol, 105 FM. Fá tomando a posição, Trindade, levantou, fechado na boca do gol, olha o toque de cabeça, Cássio defendeu, para entrar, olha o toque, 105 FM. GOOOOOOOL! Tupenharol! Cobrança de escanteio do time, Trindade, levantou, suspendeu, uma boca do gol. A bola viajou na primeira trave. O Martínez foi lá, golpeou de cabeça, a bola deu na trave, o Cássio quase pegou, quase pegou. Ficou com as penocas na mão, mas a bola, segundo o bandeiro, ultrapassou e tá marcado o primeiro gol, o gol do Penharol marcado pelo Martínez. E o Cássio sai lá do gol para reclamar com o Nestor Pitana, diz que a bola não entrou, mas tá confirmado o gol do Penharol, não temos bar nessa fase da Copa Sul-Americana. E o Penharol, com apenas cinco minutinhos de bola roubando, por intermédio do Martínez, larga na frente do timão. Olha o Penharol na boca do gol, olha o Gonzalez, pensa o cruzamento, olha o toque! É um chocolate, o Corinthians leva um nó tático, uma pressão dos diabos da equipe do Penharol. E se os caras não diminuem o ritmo e o Corinthians continuar com essa preguiça toda, olha, vai ficar parado na alfândega, não vai passar por excesso de bagagem. Martínez escorregou dentro da pequena área, deu um toque, Cássio tentou ali fechar na boca do gol, não deu Martínez, marca o segundo dele no jogo, o segundo do Penharol, o sexto dele na competição. Aos 13 minutos, dois para o Penharol, zero para o Corinthians que não viu a cor da bola, Cássio chupa essa manga. Atenção, olha o levantamento na boca do gol, vai apintar o segundo gol, cruzou, tira, afasta Bruno Mendes, da antecipação, meteu para a porta, mergulhou. Que pressão da equipe do Penharol, o Corinthians num sufoco daqueles. Aí, moçando o Tebol. Vai contra-golpear, olha o Torres, já se manda, vai embora, soltou para cargando, aperto na ponta esquerda, vai inverter a jogada, que bolão! Lá na direita, para a torre, se empurrou para Canóbio, Itamaária, limpou o fintão, golaço! Chacoalou! Canóbio! GOOOOOOOL! Do Penharol! E amassou o Corinthians, que humilha o Corinthians e o locutor vai dizer mais uma coisa, hein? Com esse atual elenco do Corinthians, pode jogar cem vezes com a equipe do Penharol. Nem sequer empata! Canóbio marcou, é um set de bola rolando no... Era escanteio para o Corinthians, hein? Isso propiciou esse contra-golpe, aí o Canóbio não quis nem saber, limpou o fintou, Buscou o cantinho direito do Cássio, inapelável para o goleiro, o Alvinegro. 3 a 0, um baile, um baile, o Corinthians vai levando um chocolate. Não vê a cor da bola. E se não fechar a casinha, vai o quarto, vai o quinto. Limpou, fintou, pode até bater, vai pintar o terceiro gol, a batida na trapa e saiu! Ó, Fábio Santos, quando eu voltar, pega um táxi, meu filho! Fábio Santos, por favor, não me faça pegar nojo! Ele largou a marcação do Torres, ele que tem um come por dentro, bateu a bola, beliscou a trapa e saiu, quase o terceiro gol do Penharol! O Corinthians leva um chocolate! Aí, moçando o Tebol! 105 FM! Fez o levantamento, Fábio Santos sobe, de cabeça tira, faz o perigo, ela falou, voltou pro Cepelini, atenção, jogou na boca do gol, o Cássio ficou no meio do caminho, olha o Martins, o toque! 105, o Rupi! Gol! Eu não acredito, hein? Eu não acredito, todo mundo ficou parado pedindo impedimento, todo mundo com cara de imbecil. O Cepelini levantou na boca do gol, parou todo mundo, até o Cássio, o Cássio Grandanel com quase 3 metros de altura, ergueu o bração e ficou com cara de poucos amigos, olhando pro Pintana. E aí veio de trás ali o Martins, marcou o terceiro gol dele, o quarto do jogo, e o Corinthians está levando uma saraivada de gols, um vareio de bola, um chocolate, um chocolate. Defesa parou e Martins veio de trás. Legal o gol aí do Cássio, voltou, voltou pra Camacho, tentou escapar por dois, escapou, meu Deus do céu, soltou pra Mosquito, falhou a zaga, vai pintar o gol do Corinthians, agora o Mosquito bateu, dá o sol! Forminiano tira, afasta, meteu pra Párez Canteio! Na primeira palma, jogada no timão, mais uma saída de bola equivocada da equipe do Piano. Atenção, olha o Otero, deu na trave, voltou pra Gil, errou! Oh, Gil, ele mandou, ele mesmo pra aquele lugar, Gil, por favor, não me faça pegar nojo! Otero bateu, oh, ele bateu a falta, agora deu na junção, trave, travessão, voltou nos pés do Gil, sem marcação, com toda a liberdade no mundo, na entrada da pequena área frontal. Capita, Nestor Pintero, acabou! Levamos uma cacetada em 4x0 no lombo, isso porque os caras não apertaram, se aperta era 5, 6, 7, uma vergonha o que vimos hoje em Motivideu, no Uruguai. Uma sapatada, olha, um vexame pelo futebol apresentado pelo Corinthians. Valeu, rapaziada, a todos vocês, um forte abraço! Silvio César, comandando aí os médios graves e agudos, ao lado, o sentado, no colo do Renato Pereira, Israel Messi, Médio, João Azarro e o Robson Dolizete, através das nossas redes sociais. Corintianada, se deram, bom soninho, hein? E boa sexta-feira, amanhã tem em Bragantino e Palmeiras, São Paulo e Ferroviária, Clara, 105, vou dar um recado. A todos vocês, um forte abraço, vou ficar para curtir a piada do pé de pano. Valeu, rapaziada, 5 para meia-noite, 5 para meia-noite.